Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. O que está acontecendo é que um está escolhendo o outro como adversário o tempo inteiro. Eles fazem esse teatro desde o começo da campanha. Um só vai a um debate se o outro for. E nenhum dos dois dá certeza de que vai ao debate. E o debate não é só entre os dois, não. Entre todos os candidatos, temos aí uma dezena de candidatos. E alguns com ideias próprias, interessantes, ainda que polêmicas, ainda que não se concorde. Mas são ideias para o país. E eles estão na luta política. Eles são personalidades da política. Eles pretendem e se colocam como debatedores dos temas principais, dos problemas principais do país. Oferecem suas alternativas. Não é necessário concordar com elas. Mas é preciso ouvi-los. Mas é preciso ouvi-los. E aí